Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quanto tempo te esperei, Senhor Já bati em tantas portas em mim Sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão Eu irei, eu vou seguir a minha fé Tenho a certeza da vitória Monte de virtude que faz o milagre acontecer Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Eu sei que vai Jesus está passando aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui É a hora do milagre Hoje eu sei Hoje eu sei Receba a cura Receba o milagre Receba o milagre do Senhor Eu sei Eu sei Que a virtude que me sairá Quem vai calar Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar 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 Eu sou Márcia Costa Que bom estar com você Nesse programa Onde nosso objetivo É refletir na palavra do nosso pai Não é a minha palavra É a palavra de Deus Ao seu coração E eu te convido A continuar Comigo Uma caminhada Muito apropriada Pro momento É sobre Nós estamos pensando Refletindo Sobre como agir Diante das tempestades Nós vivemos Uma primeira parte Dessa reflexão E a minha Meu convite a você É que você Esteja Se alimentando Se fortalecendo Com essa palavra Porque ela É de Deus Para o nosso coração Como é que eu Ajo diante da tempestade Como é que eu Falo Como é que eu O que eu penso É quem eu sou Na hora da tempestade Na primeira parte Da nossa reflexão Eu quero só Lembrar a você Que nós vimos Se você quiser Assistir No canal do Youtube Você pode ir lá E pegar a primeira parte Acompanhar novamente Pode ser que você diga assim Mas eu já ouvi esses textos Eu já sei sobre isso Mas alimente-se Alimente-se Se está num momento difícil A estar lendo a palavra de Deus E se nutrindo O canal do Youtube Está aí No vídeo para você www.youtube.com Barra Boas Novas Oficial Para você poder constatar lá E pegar A mensagem Mas nós falamos Numa primeira parte Dessa mensagem Sobre Esse agir na tempestade Nós vivemos O entendimento De que nas tempestades Somos desafiados Nas tempestades Podemos Nos conhecer melhor Entendendo que o potencial De Deus existe Na nossa vida Nós vimos que Nas tempestades Nós descobrimos Que a fraqueza A hora difícil A limitação Ela é força E a força Que é Jesus em nós Vimos também Que nas tempestades Nós podemos aprender A amar Mas E entender O amor de Deus Sobre nós E agora Eu quero com você Olhar o texto Base Dessa nossa reflexão Está aí no vídeo Lucas No capítulo 8 Os versículos De 20 E 12 A 25 Onde Certo dia Jesus disse aos discípulos Olha só Vamos para o outro lado Vamos lá Vamos lá Todo mundo E aí eles entraram no barco E partiram Só que eles Quando estavam navegando Enquanto estavam navegando Jesus adormeceu Deu uma cochilada Estava lá tranquilo Naquela hora Em que Jesus adormece Abateu-se Sobre o lago Um forte vendaval De repente A tempestade acontece Sem você Esperar Ela está lá Aconteceu De modo que o barco Estava sendo inundado E todo mundo Corria grande perigo Jesus Os discípulos Todo mundo Só que Os discípulos Foram acordar Jesus Mestre Mestre Nós vamos morrer Jesus se levanta Repreende O vento E a violência Das águas E tudo se acalmou E ficou tranquilo Aí Jesus pergunta Onde é que está Sua fé Assim como Jesus Está perguntando Para a gente agora Diante da tempestade Ei Onde é que está A tua fé em mim Eu honro a tua fé Eu honro a tua fé Em mim Foi o que Jesus Perguntou aos discípulos Que estavam amedrontados E admirados E eles perguntavam Uns aos outros Quem é esse Uau Quem é esse Que cuida da gente Desse jeito Que até a natureza Os ventos As águas Ele dá ordens E eles Lhe obedecem Essa história Base Desse texto Aí Que a gente está Meditando E pensando E Porque estamos Vendo como agir Diante das tempestades Os momentos difíceis Perceba que no texto É muito interessante A tempestade acontece E Jesus está lá no barco Ué Mas espera aí Se Jesus está na minha vida Não era para ter momentos difíceis Não Era para ficar tudo bem Ele disse para a gente Ali em João Olha no mundo Vocês vão ter aflições Agora tenha bom ânimo Eu estou com vocês Eu venci o mundo E estou com vocês Acontece que No mesmo momento Em que a tempestade Abate tudo E acontece ali Abate o barco E o vento E as águas Começam a ficar Complicadas ali Você percebe Que a presença De Jesus Não evitou A tempestade Mas fez grande diferença No momento Em que ela Aconteceu Assim como Na nossa vida Você Está em Jesus Jesus vive em você E está no meio De um problema Uau Eu estou no meio De um problema Eu creio no Senhor Creio que Ele é minha cura E estou vivendo Uma enfermidade Eu creio no Senhor Creio que Ele é minha provisão E estou passando Dificuldade financeira Eu creio em Jesus Creio que Ele é Aquele que cuida de mim E fui abandonada Mas deixa eu lhe dizer uma coisa A grande diferença Entre você que tem Jesus E está vivendo tudo isso E aquele que não tem Jesus É exatamente a forma Como você vai passar Por essa dificuldade É a forma como você Vai vivenciar tudo isso Eu quero que você Pense comigo Que nas tempestades O que acontece Como é que a gente age nelas Como é que vive Como é que passa Por esse período Com Jesus Lembrando sempre É sensacional Sem Jesus É destruição Mas nas tempestades Porque Jesus está em nós Na nossa vida No nosso barco Nós podemos exercitar A fé nele É um exercício de fé Em Jesus E crescer também Em maturidade espiritual Agora preste atenção Você pode estar dizendo Que Márcia Eu aceitei Jesus Como uma vez Uma pessoa falou Uau Eu aceitei Jesus E depois que aceitei Jesus A minha ave ficou Uma confusão Eu perdi o emprego Foi acontecer uma coisa E outra Foi tão difícil Nossa Depois que aceitei Jesus Parece que tudo Desandou na minha vida E aí Eu digo Que bom né Que bom Que Quando tudo Desandou na sua vida Você estava com Jesus Pior é Se você Tivesse tudo Desandando na tua vida E você estivesse Sem Jesus Porque ele E nele Nós Exercitamos a nossa fé Na tempestade É por ele Que Na hora da tempestade Ao invés da gente Se infantilizar Ficar imaturo Ficar Constatando o problema Cheio de Debilidade Cheio de feridinha De não me toques É com ele Que nos fortalecemos Sabe A igreja No momento em que Jesus Vai aos céus Os apóstolos Se reuniram E naquela hora Tão difícil Eles ficaram Lá no cenáculo Veio o Espírito Santo E depois Daquilo ali Começou uma perseguição Devastadora Na igreja E sabe o que Aquela Aquela situação Fez Com que A igreja Vivesse A sua vida Hoje aqui Em Cristo Jesus Foi por conta Daquela luta Daquela tempestade Que a igreja primitiva Viveu Que todo mundo Se espalhou Que todo mundo Estava juntinho ali E de repente Veio a perseguição Todo mundo se espalhou O evangelho Chegou até nós Você está vendo Que uma tempestade Para quem Vive Ela Esse momento difícil Em Jesus Aquilo que deveria ser Destruidor Se transforma em bênção Uma coisa que deveria Aniquilar a igreja Perseguição Que deveria vir E esfacelar a igreja Serviu para a igreja Crescer a ponto De você e eu Estarmos aqui Com o evangelho Em nós Com Jesus vivo Em nós Conhecendo o nosso salvador Você percebe O quanto Que é essa hora Importantíssima Para você Experimentar um exercício Da sua fé em Jesus Creia Creia Que ele está Em você E tudo isso Que deveria ser Algo Difícil demais Com ele Não fica tão pesado Porque ele leva A maior parte Do problema Ele é aquele Que nos sustenta De forma Impressionante Eu quero com você Ver aí o texto Detalhadamente De Lucas 8 O versículo 24 A primeira parte Do versículo Diz que os discípulos Foram até Jesus Na hora que a tempestade Estava difícil Eles perguntaram Mestre, mestre Nós vamos morrer Eu quero que você perceba O seguinte Nessa fala Dos discípulos Que a primeira Visão Que a gente tem Da tempestade Da hora difícil É que tudo vai Se tornar Um grande caos É natural É natural Que a gente olhe Para a hora difícil Para o momento difícil E a gente já tire Conclusões A partir da nossa mente humana Mas eu quero que você Olhe Para essa hora difícil Como um exercício de fé Olhe Para crescer espiritualmente Não olhe Com a sua mente racional Essa situação difícil Olhe Com a mente de Cristo Agindo em você Os discípulos falaram Mestre Nós vamos morrer Nós vamos morrer Sabe Não é nem uma pergunta É uma afirmativa Mestre Nós vamos morrer Jesus Ele me abandonou Então quer dizer o que? Que eu vou Me perder Agora eu vou ficar Sozinha? Jesus Aquele meu querido Meu amado Meu filho Meu pai Minha mãe Morreu Jesus E agora? Tudo se acabou? Jesus Essa porta se fechou Quer dizer o que? Que eu vou ficar com fome? Calma Faça desse momento Um exercício de fé Nesse momento O exercício da sua fé Vai gerar maturidade espiritual Olhe para essa situação E veja com o entendimento Em que Jesus está com você Eu quero te lembrar Do que Jesus disse a Marta Em João No capítulo 11 Nós lemos a morte do irmão de Marta E Jesus diz a ela Na hora em que pede para que retirem a pedra Onde Lázaro estava morto Jesus diz a ela E diz a gente Eu não te falei Que se você cresse Você veria a glória de Deus O que é a glória de Deus? É o cuidado dele Ele tem cuidado de nós E o cuidado dele Não é para nos privar de crescer É interessante, né? Que a gente pensa assim Bom Jesus tem que tomar conta de tudo Eu não posso passar problema Jesus resolve esse problema agora Agora, Jesus Essa tempestade está agora Jesus, nós vamos morrer Agora Lida com isso agora Jesus, olha só Essa porta se fechou Eu não admito que essa porta se feche Jesus, eu não admito que essa pessoa me deixe Jesus Eu não admito isso Eu não admito aquilo E fica chateado Não quer parar Para viver Uma experiência Uma experiência de crescimento espiritual E Jesus nos diz Eu não estou te dizendo Que se você crer Você vai ver a minha glória O meu cuidado Ele não quer Que você e eu Nos tornemos Crianças espirituais Olha o texto Que nós lemos Em Tiago O capítulo 1 Os versículos 2 e 3 Meus irmãos Considerem Motivo de grande alegria O fato De passarem por Diversas provações Mas gente Que loucura Essa esse texto Alegria Por passar Diversas provações Pois é Porque vocês sabem Que a prova Da sua fé Produz Perseverança Nós precisamos Ler mais a Bíblia Sabia Porque Quando você Está vivendo Uma dificuldade Sabe o que é provado? Não é você não É a sua fé nele A sua fé Que é provada Ela é provada No que se refere A exercício Ela é exercitada Então considera Que essa é uma hora De aprendizado Deus Tem algo Para que eu Aprenda nesse momento E eu Vou aprender Disponha-se a isso Disponha-se A viver Crescimento Maturidade Uma forma Melhorada De ver as coisas De ver a vida Olha o que diz Hebreus 11 Hebreus 11 O versículo 6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe Ele existe Então sem fé Não há possibilidade De vivenciar Essa experiência Com ele Porque você precisa Saber que ele existe E recompensa aqueles Que o buscam É hora de crescer Na tempestade É hora de crescer Espiritualmente Na tempestade É nessa hora Da tempestade Que você aprende A depender de Deus Eu não estou aqui Convidando a você Ficar isolado Recluso Não contar com a oração De ninguém Mas é que muitas vezes Na tempestade A gente fica assim Ah, ora por mim Que tal mudar Essa postura Ora comigo Por quê? Porque a minha voz Também é ouvida Eu também Sou aquele Que Cristo morreu E que me deu Autoridade Para nessa terra Ser ouvida Por ele Então Eu vou Amadurecer A esse ponto De ter Minhas próprias Experiências Com ele Na hora da tempestade Às vezes A gente fica recolhendo As experiências Dos outros, né? Ah, eu vou chegar Perto do fulano Porque o fulano Também passou por isso Eu vou atrás do fulano Porque o fulano Também passou por isso Mas peraí, peraí, peraí Deixa eu Me apegar aqui Nessa palavra Que é a palavra Do meu pai E deixa eu Tirar minhas próprias Experiências Com o Senhor Deixe Que existam Nesse momento Experiências suas De intimidade Com o Senhor Cresça Espiritualmente No exercício Da sua fé Na hora da tempestade Agora É interessante Perceber Que nas tempestades A nossa visão Ela se aprimora A visão Da gente Na tempestade Ela pode Se aprimorar Se nós Nos dispusermos Então Se você quiser Se você fizer a escolha Não, nessa hora Sabe As lentes Da minha visão Vão estar Altamente Limpas Aqui E eu não vou deixar Nada se ofuscar Eu vou realmente Ver claramente Olha Em Lucas 8 Novamente Nesse texto Base Da nossa reflexão Os discípulos Eles foram acordar Jesus Não estavam vendo Direito Mestre A gente vai morrer Olha Olha a visão deles Vamos morrer A tempestade Está aí Não tem jeito Vamos morrer Foi o que eles viram Aí Jesus Se levanta Repreende o vento A violência Das águas Tudo se acalma Tudo fica tranquilo Ah Devia ter confiado Devia ter confiado Ele se levantou E agiu Agora por que eles Não viram Jesus no barco As vezes a gente Fica Altamente Comprometido Envolvido Com problema E não vê Jesus no barco Jesus na nossa vida Olha Presta atenção Você está olhando Mais para a tempestade Do que para Jesus Na tua vida Olha para Jesus Agora na tua vida Ele é real Ele é real Os discípulos Olharam para a tempestade Vamos morrer Depois viram que Jesus Fez tudo o que era preciso ser feito Jesus Pergunta para eles o seguinte Em Lucas No capítulo 8 O versículo 25 Onde está a sua fé? Onde está ela? Procura Exercita agora Porque Jesus Fez essa pergunta Para os discípulos Para que eles pudessem Entender E viver aí Uma possibilidade De ver De forma diferente Eles estavam amedrontados Eles estavam Admirados Perguntando Quem é esse Que os ventos As águas Obedecem a ele Muitas vezes A nossa visão Ela Fica limitada Mas por nossa escolha É Nós É que privamos A nossa visão Quando nos afastamos Da palavra Do nosso pai Quando nos afastamos De ouvir A palavra Que nos fortalece De ouvir E Esse ouvir Ouvir E a fé Vem pelo ouvir E o ouvir O que é a palavra de Deus Muitas vezes Nós escolhemos Não aprimorar A nossa visão Nós escolhemos Ficar ali Angustiados É uma escolha Ah não Márcia Peraí Não é assim não Eu não quero Ficar no problema Eu não quero ver o problema Eu não Mas Deixa eu lhe dizer uma coisa Se você está fazendo Então a escolha De ter nesse momento Sua visão aprimorada Concentre-se No seu salvador Na sua vida Concentre-se Naquilo que você pode De ele Viver Nesse momento Através dessa dificuldade Tem livramento Para você Através dessa dificuldade Tem ensinamento Para você Essa dificuldade Ela pode ser Uma grande direção De mudança Para a sua vida Tem uma história Que é muito interessante É Um certo Uma certa família Dependia de uma vaquinha Uma vaquinha E ela Já estava magra Já estava debilitada E a família Vivia ali Acomodada Só com aquela vaquinha Passou um sábio Na cidade E a família Perguntou para o sábio Olha Como é que a gente faz Para a gente Mudar de vida Prosperar A gente só tem essa vaquinha Tem alguma receita Tem alguma Coisa mirabolante Para a gente fazer O sábio pegou E falou assim Tem sim Vocês querem a minha ajuda? Queremos Tem certeza? Temos O sábio foi lá Empurrou a vaquinha Para esse piso E abaixo A vaquinha morreu Morreu A grande lição O sábio foi embora A família botou a mão na cabeça E agora O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Que coisa Que tempestade Que desafio Um ano depois O sábio passa na cidade A família tinha Desenvolvido Plantação Outros animais Estavam na fazenda A casa tinha sido Consertada Porque Aquele único Foco da família Foi revisado Foi tirado Aquela dependência ali De estar só olhando Para aquela vaquinha Como a única fonte De recurso Aquilo foi tirado E a família Pôde enxergar Um potencial Que havia Em todos Para outras áreas Muitas vezes Alguma coisa É retirada Da gente E a gente Acha que aquilo Nossa Aquilo era a fonte De tudo Aquilo era O máximo E se a gente Perder Aquilo O caos Está instalado E muitas vezes É exatamente Aquele ponto O nosso ponto De acomodação E quando Aquele ponto De acomodação É retirado A gente Cria um caso Fica triste Fica contrariado Mas é aquele ponto Que tanto nos acomodava Que gerava falência Que gerava Debilidade Que gerava Uma visão equivocada E Jesus Ele aprimora A nossa visão Ele diz Filho Para de ficar Se segurando Nessas mulhetas Sai desse lugar comum Sai Desse lugar comum E cria um movimento Que eu te dou potencial Eu te dou força Para isso E a hora da tempestade Ela surge como esse Esse grande mover De Deus Nos fazendo perceber Que nós podemos Ir avante Podemos fazer outras coisas Podemos descobrir E desvendar Grandes potenciais Dentro de cada um de nós Jesus Ele disse isso Em João 8, 12 Ele disse Para a gente Que ele é a luz Que tira Que tira a nossa visão Da confusão E quem segue a ele Não vai andar em trevas Não vai andar em confusão Porque terá a luz da vida Sabe Na tempestade Nós nos tornamos Mais sensíveis A Jesus É essa sensibilidade Que nos deixa Mais maleáveis Tão apropriada Na hora da tempestade Porque as vezes a gente É meio duro Arrogante Olha Só acontece se for assim Se não for assim Eu não quero saber E aí duro Enrijecido E a tempestade Ela vem para nos Sensibilizar Ela vem para criar Uma forma mais maleável Dentro de nós Olha o que aconteceu Com a mulher Adúltera Ela foi Flagrada em adultério As pessoas pegaram ela Colocaram ela Diante de Jesus E disseram Olha está aqui Essa mulher Fez coisa errada E ali ela ficou Quietinha Totalmente Mobilizada Por Jesus Jesus Pôs-se em pé Perguntou para ela Onde estão aqueles Que te acusam Porque Jesus Perguntou para todos Aqueles acusadores De vocês Quem não tiver pecado Atira a primeira pedra nela Ninguém a condenou Ninguém Senhor Disse ela Então Jesus Disse Olha eu também Não te condeno Agora vá Abandone Essa vida de pecado Vá Aproveite Esse momento Em que você Está sensibilizada E comece A fazer Desse momento De sensibilização De um Movimento mais Flexível De abertura Para mim Para poder aprender Para poder viver A vida Que eu preparei Para você A hora da tempestade Ela muda mesmo A gente Ela deixa a gente Mais Mais flexível Quando vivemos Uma experiência De doença A gente aprende Com aquela hora difícil A dar mais valor A detalhes Que antes Não dávamos Você está aí Em uma hora difícil E você Conta com alguém Que você nem pensou Que aquela pessoa Podia te ajudar A sensibilidade Começa a surgir Na hora da tempestade Você começa a perceber Que tem coisa Que não precisa Ficar a ferro e fogo Ali levando De uma forma Tão dura Pode flexibilizar Pode ficar mais sensível Sabe Se não dá Para fazer Com Sabe Com 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 esse material Vamos tentar Fazer com esse A gente começa A adequar Coisas Adaptar Coisas A hora da tempestade A ajuda da gente A isso E foi o que aquela mulher Viveu Quando ela Viu que a vida dela Precisava mudar Realmente Quando Jesus chegou E tornou tudo mais sensível Para ela Porque ela viu O acolhimento de Jesus Jesus diz a ela Olha agora Aproveita Que você ficou sensibilizada Aproveita Essa possibilidade nova Que se abre Adiante de você E vai Segue a tua vida Segue a tua vida Melhor Jesus inclusive Quando diz para ela Vai E abandone a sua vida De pecado Ele não entregou Para ela Uma missão impossível Não Porque quando você Se sensibiliza Com a tempestade Você acha que depois Você tem que ser Um super herói Muita calma nessa hora Ele te ajuda Jesus não disse Para aquela mulher Vai e não peque mais Como uma ordem Impossível Para ela de cumprir Não Ele disse No texto seguinte Está aí no vídeo João capítulo 8 Versículo 12 Mais uma vez Que ele era aquele Que daria condições De ela ver O que precisava ser visto Porque ele é a luz do mundo Ele é aquele Que esclarece E dá a ela As condições E os meios Para que ela E nós Vivamos uma vida Com ele Não andando em trevas Mas naquele Movimento ruim Antigo Mas numa vida Esclarecida Com a sensibilidade Que ele nos dá Na tempestade No momento difícil Nas tempestades Nós também Nos lapidamos E não E não Nos embrutecemos É porque É muito interessante O lapidar Como um diamante Que se lapida E o embrutecimento Como um fechar Para tudo Um fechar Para o mundo Na tempestade Você pode escolher Ou você se lapida Como um diamante Ou você se fecha Se embrutece Eu tenho duas situações Muito interessantes Nesse momento Para refletir com você Segundo a Coríntios Capítulo 4 Os versículos 7 a 9 Diz Nós temos esse tesouro Em vaso de barro Para mostrar Que o poder Que a tudo excede Provém de Deus E não de nós De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Perceba Olha só De todos os lados Você é pressionado Mas não se embrutece Com o desânimo Você fica perplexo Admirado Uau Isso mesmo Mas não fica Desesperada Embrutecida Com desespero Você pode estar Sendo perseguida Mas não fica Embrutecida Com abandono Você pode estar Abatida Mas não fica Embrutecida Com a destruição Percebe O que Paulo fala Aqui em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 É estar sendo Lapidada E não embrutecida A tempestade Não pode ser Um momento Para a gente Se fechar Para a gente Ficar rígida Com aqueles conceitos Inculcados Dizendo assim Olha Fui abandonada Uma vez Então Vou ser abandonada Sempre Ah Aquele homem Não presta Aquele homem Não presta Então Todos os homens Não prestam Isso é embrutecer Ah Eu fui enganado Uma vez Ah Então Todo mundo É enganador Ah Quer dizer Então Que Agora eu vou viver Uma vida Eu bati o carro Uma vez Então agora Eu não quero mais dirigir Porque agora Eu vou bater o carro Todas as vezes Quer dizer Eu me embruteci Eu encerrei todas as minhas possibilidades Eu não quero mais viver Eu vou ficar aqui enclausurada Parada Imobilizada Por quê? Porque a tempestade causou um efeito Que me congelou Que me embruteceu E essa não é Não é o convite do Senhor Jesus Para nós Olha Eu bati com o carro Mas espera aí Eu tenho um Deus Que me fortalece Me capacita A reagir a essa emoção do medo A ver Que aquela foi Uma situação E que eu posso prosseguir Ah Eu fui Eu fui Eu fui assaltada Então agora Eu vou ficar assim Apavorada com tudo Olhando para todos os lados Porque agora Eu vou ser sempre assaltada Calma nessa hora Você tem que viver Uma experiência Entendendo Que ela foi pontual E que existe um Deus Que te capacita A não se embrutecer Se congelar Se paralisar Diante dela Quer ver uma história? A história de Mikau Essa história é contada ali Em 2 Samuel Capítulo 6 Os versículos Dos versículos 16 a 23 Antes de a gente colocar Eu quero que você Perceba algo da história Davi Pega a arca de Obed-edom Leva para a cidade Só que quando ele leva para a cidade Ele festeja Ele dança Ele fica todo animadão Uhul A arca está voltando para a cidade A arca do Senhor Mikau A esposa dele Está olhando ele lá da janela Só que ela O coração dela Era um coração Que foi ferido O tempo todo Por tempestades da vida E Mikau Ao invés de Se inclinar Para não Se embrutecer Mas para se lapidar Ela podia olhar Da janela e dizer assim Poxa que legal né Eu vou me envolver Dessa alegria Mikau Sabe o que ela fez Ela se fechou Ela olhou aquela atitude De alegria Com desprezo Olha o texto agora São dois versículos Dessa história Que está ali em 2 Samuel Capítulo 6 O versículo 16 Diz que aconteceu Que entrando a arca do Senhor Na cidade de Davi Mikau A filha de Saul Observava de uma janela O rei Davi Festejando Dançando E ao ver o rei assim Festejando Dançando Celebrando Perante o Senhor Ela desprezou O rei Ela se fechou Ela se embruteceu No versículo 23 Diz que até o dia Da morte de Mikau A filha de Saul Ela jamais teve filhos Sabe quando a gente Olha a alegria do outro E a gente está vendo A alegria do outro E a gente diz assim Ah Está vendo Isso aí eu não acredito Nessa alegria Eu não acredito Nessa felicidade A gente se embrutece A gente fica com raiva Da satisfação Da alegria Da conquista do outro Porque em algum momento A gente não ficou Também Feliz Porque não passou Por aquela alegria Talvez você tenha Ficado limitado Porque você Vivenciou uma história E a outra pessoa Está vivenciando Uma resolução De uma história Parecida com a sua Como você não conseguiu Você se embrutece E fica com inveja E olha a felicidade Do outro E se fecha E deixa eu te convidar A não agir assim A receber um bálsamo De Jesus Nessa hora Em que você viveu Uma decepção Viveu uma tempestade Viveu um não Viveu um momento De desprezo Viveu uma porta fechada Alguma dificuldade Você não conseguiu Alguma coisa E aí se fecha E invalida A alegria dos outros Tem inveja Porque o outro Se casou Porque o outro Conseguiu emprego Porque o outro Está lá Está fazendo O que você Não conseguiu fazer Aí você fica Chateado Você fica magoado E fica ali Naquela tua tempestade Remoendo aquilo E se fechando Deixa eu te convidar A reagir a isso A não A não Se endurecer A não se embrutecer A não se afastar A não pensar Que o teu sofrimento Ele vai durar Para sempre Não vai durar Abra-se Abra-se Para celebrar Com o outro Abra-se Para Estar feliz Também com o outro Abra-se Para ser lapidado Aprendendo que Peraí Não é a minha vez agora É a vez do outro Mas tudo bem Deus é fiel Eu não vou me embrutecer não Vai chegar a minha vez Está tudo bem Sabe Abra o teu coração Para viver mais leve Mais suave Não tão pesado Com o embrutecimento O embrutecimento pesa E o embrutecimento Tem algo muito difícil nele Que ele priva a gente De frutificar Mikau ficou estéreo Não produziu mais nada E quando a gente se embrutece A gente também não produz mais nada Quando uma tempestade embrutece a gente A gente morre A gente morre totalmente improdutivo E essa é uma verdade de Deus Que precisa estar esclarecendo o nosso coração agora Não deixe a sua vida se tornar uma vida estéreo Porque a tempestade te marcou Abra-se Para gerar frutos Eu quero orar com você Porque você tudo pode naquele que te fortalece Você pode passar por essa dificuldade Porque o Senhor é aquele que não deixa você se embrutecer Pai, no nome de Jesus Nós Que estamos vivendo tempestades Dificuldades As tuas filhas Os teus filhos Que estão vivendo momentos difíceis Senhor Nós vamos Nos exercitar na nossa fé em ti Nós vamos aprimorar nossa visão Nós não vamos Deixar com que essa dificuldade Essa tempestade Seja como um marco Definitivo Fatal nas nossas vidas Que nos Que nos Proíba Que nos comprometa A ponto de Não partilharmos da felicidade do outro A ponto de comprometer A nossa qualidade de vida Impedindo-nos de Viver outras oportunidades Pai, não vamos deixar Porque o teu poder em nós Nos abençoa e nos capacita Não vamos permitir, Senhor Que nada disso nos embruteça Porque contamos Com o teu poder que nos fortalece Só tu, Senhor Nos fortalece nessa hora Para que tenhamos Essa decisão Firme e forte De não deixar Essa dificuldade Nos tornar Pessoas estéreis Pessoas debilitadas Marcadas pelo sofrimento Senhor Tudo isso vai ser bênção Na nossa vida Porque tu é aquele Que nos capacita Graças te damos, Jesus Amém Olha ao seu redor Veja até onde chegou Pensou até em desistir Mas não recuou Não recuou Doer faz parte do processo Deus não prometeu Um mar de rosas no caminho Sofrer faz parte da história Na história tem mar E também espinhos Antes mesmo de você nascer Deus traçou sua vida Deus escreveu sua história Se está doendo em você Faz parte do processo Faz parte da vitória Aí dentro tem um coração Que pulsa mais forte Irmão, a luta ainda é vida e a morte Vem o seu Chegou Viveu Bate coração Que foi feito pra lutar Adoração ao som das suas batidas Bate coração Agora é pra viver O segredo é adorar Pra sobreviver Bate coração Que foi feito pra lutar Adoração ao som das suas batidas Bate coração Agora é pra viver O segredo é adorar Pra sobreviver Tem a doradora aqui nessa noite Já chegou ao limite Já chegou ao limite Mas aguenta firme Use a sua fé Não é hora de parar Deus te reanima Receba a vida Não pare de adorar Receba a vida Não pare de sonhar Receba a vida Receba a vida Não pare de crer Nos vemos aí pra vencer É pra não, Senhor Bate coração Que foi feito pra lutar Adoração ao som das suas batidas Bate coração Agora é pra viver O segredo é adorar Pra sobreviver Bate coração Que foi feito pra lutar Adoração ao som das suas batidas Bate coração Agora é pra viver O segredo é adorar Pra sobreviver Bate coração Que foi feito pra lutar Adoração ao som das suas batidas Agora é pra viver O segredo é adorar Pra sobreviver Adoração Nas suas batidas O segredo é adorar Pra sobreviver Celebre o nome deste Deus maravilhoso Que faz você Viva! Pulsar Viver Vem ser Pulsar Viver Vem ser Pulsar Viver Vem ser Pulsar Viver Vem ser Só tem uma viva aí que faz barulho Em como ser livre de você mesmo O autor leva você a experimentar uma mudança de vida A verdadeira experiência dinâmica na transformação da sua alma Esta obra irá lhe mostrar como você pode receber essas bênçãos do Senhor através de uma mudança interior no fundo da sua alma Boa leitura Um homem atormentado por espíritos do mal Um poderoso rei Um poderoso rei tinha tudo menos paz e alguém o aconselhou Chame a Davi Chame a Davi para tocar a harpa Então tocou Davi sua harpa Louvando ao Senhor Louvando ao Senhor E o som do seu louvor Fez o inferno se calar E o céu desceu naquele lugar Trazendo paz ao rei Como é poderoso Como é poderoso o louvor Ao som do teu louvor As prisões e as correntes que te prendem cairão por terra Ao som do teu louvor Enfermidades, potestades do inferno cairão por terra Ao som do teu louvor Não há muralhas que fiquem na sua frente cairão por terra Então louve Louve, louve, louve ao Senhor Então louve, 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 louve ao Senhor A poder no teu louvor Então tocou Davi sua harpa Louvando ao Senhor Louvando ao Senhor O som do seu louvor Fez o inferno se calar E o céu desceu naquele lugar Trazendo paz ao rei Como é poderoso o teu louvor Ao som do teu louvor As prisões e as correntes que te prendem cairão por terra Ao som do teu louvor Enfermidades, potestades do inferno cairão por terra Ao som do teu louvor Não há muralhas que fiquem na sua frente cairão por terra Então louve, 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 louve ao Senhor Então louve, 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 louve ao Senhor A poder no teu louvor Põe em fileiras os astros no céu E o chama pelo nome Ele é glorioso Ele é poderoso Põe em fileiras os astros no céu O chama pelo nome O chama pelo nome Diz ao mar Aqui te detenhas Da forma aos montes Soprou em filhos Soprou em minhas narinas A vida Que devo a Ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra Ele O que fazer O que fazer diante de um Deus tão glorioso O que dizer com palavras O que dizer com palavras O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar 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 E orar Contrito Nós te adoramos Deus Adorar 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 Diante de um Deus tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Se eu vou te adorar Adorar, adorar Adorar e orar Contrido Adorar, adorar E prostrado ficar rendido Perda suas mãos aos céus e adore Adorar, adorar Adorar e orar Contrido Adorar, adorar E prostrado ficar rendido Te adorar Vou me prostrar Nós queremos te adorar Senhor Te adorar A ti seja honra A ti seja glória Me prostrar Receba o nosso louvor E a nossa adoração Altyazı M.K. O